Olá, tudo bem? Aqui é o Claro. Hoje a gente vai ver uma partida que eu joguei contra o nosso querido Pim Pimenta. Foi uma partida muito eletrizante, cheia de grandes momentos, grandes jogadas, grandes emoções. Mas antes, se você quer aprender a jogar na Jungle, se você quer jogar melhor na Jungle, dá uma olhada no meu ebook, o Suba o Seu Elo, jogando na Jungle. Ele tem 64 páginas e nele eu cubro os tópicos mais importantes para quem quer jogar nessa posição. Então, desde iniciantes até pessoas que já tem um pouco mais de experiência, vão tirar um bom proveito desse livro, desse livro digital. Comprando o ebook, você leva também um guia do campeão da sua preferência, com as rotas e builds desse campeão. Uma audioaula, onde eu falo os três pontos mais importantes para você começar a ganhar mais. Qual o melhor campeão para o seu estilo de jogo e como tomar a decisão correta durante a sua partida. E por fim, você tem direito a um ticket de aula extra. Contratando qualquer um dos meus treinamentos, você ganha uma aula extra utilizando esse ticket. Essa aula tem duração aproximada de 45 minutos e entre as atividades possíveis estão ver você jogando, analisar uma partida ao vivo, discutir sobre builds, runas, talentos, campeões. Então, se você ficou interessado, clica no link que está na descrição do vídeo e confira mais detalhes. Eu recebo um feedback bastante positivo da maioria das pessoas, então eu tenho certeza que você também vai gostar. E vamos ao vídeo. E aqui estamos nós, na jungle inimiga, 1 minuto e 5 segundos. A gente já invadiu e a gente está esperando a melhor oportunidade para converter em kill. A gente sabia que a Kaliça estava vindo para essa região e a gente estava esperando ela se posicionar para o trash tentar pegar ela. Mas acabou que ela gastou o flash e a gente desistiu do invate. Essa partida teve algo de bem único, que foi o seguinte, assim que o Darius chegou na lane, o Darius, o Sion do meu time falou O Darius está de blue, o Shaco deve estar mais fraco, invade o red dele. Foi um ótimo call. Acontece que enquanto eu estou fazendo os Lobitos, o Pimpimenta já está finalizando o red mesmo. Ele está no nível 1, ele foi prejudicado ali pelo Akrinos, que roubou sem querer o blue buff dele. E eu estou vindo nessa direção justamente para ir para o red. Mas o Jace foi gankado e eu acabei interceptando e a gente pegou o first blood. Então foi muito bom para a gente. Repara que eu sei que o Pimpimenta está de red, por conta da animação aqui do red em volta dele, do timer. Só que eu não sei qual red que ele pegou, se é o meu ou se é o dele. Então, nesse momento, como eu não vi ele entrando na lane, eu fiquei na dúvida e eu imaginei que era o red dele que estava down. Que era o meu red que ele tinha pego. Então, eu vim na direção do buff dele. Descobri que ele já tinha feito e emendei um gank no bot aqui, porque estava tendo uma pancadaria. Então, é meio complicado quando você entra num 2x1, assim. Porque qualquer 2x1 é bem arriscado. Mas o Brown não conseguiu fazer nada para cima de mim. Ele ficou meio que minion block. E a gente pegou a kill na Kalista. Esse meu gank no bot deu espaço para o Pimpimenta vir aqui e fazer o meu red. Então, ele daqui, veio para cá e fez o meu red. Logo no começo do jogo, o Sion comentou que o Nunu não vem top, porque o Darius é mais forte e tal. A gente vai acabar morrendo. Então, durante boa parte do jogo, eu acabei ignorando a top lane por conta disso. E acho que até um comentário inteligente da parte do Sion. Porque se é um jungler desavisado e vai lá, o Sion acaba matando os dois. Principalmente se o Shakito aparece. E agora a gente vai dar B. Porque nós estamos com mais ou menos 1100 de gold. A gente vai comprar a nossa Brasa de Bami e a Pink. Aqui a gente observa que não tem visão deles. Mas é meio previsível a gente fazer o dragão nessa hora. É um pouco arriscado. E agora, como o Sr. Pimpimenta está low, a gente está um pouco mais livre para fazer o dragão, se a gente quiser. O problema é que tem uma... Como é que chama esse bichinho aqui da Kalista? Um vigia da Kalista. E então a gente teve que meio que esquivar. Mas ainda assim, ele deu uma visão de que o dragão não estava lá. Então, onde está o dragão? Um mistério. Provavelmente tem alguém fazendo. Mas ainda assim, só de não mostrar a gente no minimapa, já fica bem mais... Tem maior chance de passar despercebido que a gente está fazendo esse objetivo aí. Enquanto a gente faz... Tanto passou despercebido que o Pimpimenta saiu da base e veio direto para o topside, em vez de me matar aqui no dragão. O Shakito apareceu no topside e a gente pingou para mostrar para o Saiyan. Por mais que ele tenha vista, é legal você reforçar. Nessa hora que o Jace veio trocar com o Kassadin, a gente sabe que o top não pode ser gankado porque o top acabou de morrer. O bot só tem o trash, está dando roaming pelo mapa e o Lucian está na base. Então, o único lugar para o Pimpimenta ir, para ele gankar, é o mid. Então, nessa hora, eu estava cogitando ficar aqui pelo meio, esperando o gank do Shaco. Acabou que como o Red estava nascendo, eu optei em ir para ele. Mas acredito que, no final das contas, a jogada correta era ter ficado por aqui e fazer um counter-gank. Como o Shaco entra tão bem no gank, ele basicamente aparece em cima do cara. Eu teria que estar aqui, já esperando, e usar o meu flash ofensivamente para tentar pegar uma kill em resposta, porque acho que o Jace ia morrer da mesma forma. Então, é um pouco complicado de dar counter-gank no Shaco. Bom, aqui tem uma jogada bem interessante. O Pimpimenta e o Kassadin, eles puxam isso aqui. E como o Pimp tinha pego o Red inicialmente, eu imaginei que tinha uma boa chance dele vir pegar o segundo. Então, eu já guardei tudo isso aqui defensivamente. E lá vem ele. Vamos ver do ponto de vista dele. Meu Deus, onde está o Red? Ele está muito devagar. Ele lutou antes da hora, então ele errou. E nisso, a gente seguiu ele e pegou uma kill. Solado. E depois de matar ele, eu mandei no chat que ele foi embarbado. Quando o Pimpimenta ele cinza, quando ele mata ele cinza, eu embarbo. Repara que depois de pegar aqui no Pimpimenta, eu estou topside, e ainda assim não gankei o Mr. Darius. Simplesmente porque o Darius está na frente, e ele é bom de 2x1. Então, é um cara meio chato de você gancar. Shaquito. Morto vivo. Apareceu no mapa. Arauto para nascer. Fui para o Arauto. Certo? Lá vamos nós. Começamos o Arauto. Vamos ver a visão do time inimigo. Zero informação. Certo? Não tem como ele saberem que a gente está no Arauto. Mas, magicamente, o Akrinos vem checar. Então, eu não sei se foi Ghost. Ou se, enfim, simplesmente alguém chegou à conclusão que eu podia estar por aqui. Porque não é impossível. E aqui eu estou dando consumir, estou dando smite no Arauto. Tudo para ficar vivo. Então, acabou que foi bem ruim esse call. Porque, magicamente, descobriram que a gente estava no objetivo. Esse é o preço que a gente paga de fazer stream. Você fica na dúvida se foi Ghost ou não. Bom, aqui a dona Kalista está muito avançada. Sem saber onde o Nunu está. Pelo jeito, eles tinham visão, mas demoraram muito a responder. O Brown estava fazendo uma palhaçada aqui, dando B. E morreu. Assim que o caçadinho chega, a gente vira o... A gente começa a bater nele. Em vez de bater no Brown. E lá vamos lá. A gente vai levar essa torre e dar o Vazari. Porém, antes da gente ir embora, quando eu entro aqui, tem a chance de encontrar o Pimp Mank. Então, se ele tivesse fidado, ia ser um pouco problemático. A gente vai deixar uma wardzinha aqui. Porque o Shaco é um campeão, que principalmente na mão do Pimp e de alguns bons jogadores de Shaco. E eles vão fazer o objetivo com frequência. Eles pulam ali dentro da pit com o Q, dão o ult e eles fazem rapidinho. Então, muitas vezes, isso aqui é um estímulo para eles fazerem o dragão. Porque eles veem o seguinte, eles falam, ó, o time inimigo está com a poça. Tem uma chance, um pouco maior, deles não terem visão aqui de dentro. Simplesmente porque eles têm a falsa sensação que o objetivo está seguro. Então, o Pimp Mank pulou. Eu sinalizei para o meu time. Só que a Kalista e o Brown vieram ofensivamente no trash. O Lucian já está chegando. O Pimp chegou à conclusão que ele não consegue fazer rápido o suficiente, que é melhor participar dessa TF. E ele vai vir. Mas, enquanto isso, a gente está descendo o cacete na Kalista. E morreu. Morreu para o Red combinado com o meu Smite vermelho, sabre de batalha. Um beijo aí para o Takeshi, que não gosta que eu faça sabre da batalha. Ele prefere que eu faça o verde. Igual a muitos outros jogadores no desafiante. E no mestre. Mas, whatever, né, gente? Bom, então a gente ganhou essa luta. E vamos agora para o Dragonst. Aqui está o Lucian. Imagina a situação. Um AD Carry sozinho embaixo da torre. O que vai acontecer? Dive. Eu não sei no seu elo, mas aqui, muitas vezes, vai acontecer isso. Principalmente quando não tem mais AT1 no mid. Então, era bem óbvio que ia rolar um dive aqui. Eu, de Nunu, já estou correndo para cá. O Trash já sabia disso também. Tanto que ele começou a dar call. E ele está meio que fazendo uma trap aqui. Para interceptar o dive. Só que está uma trap dentro da trap, né? Porque o Trash está aqui, sob visão do time inimigo. O calçadinho está vindo. A gente... Ah, não. A gente tem visão dele também. E eu estou chegando. E, se não me engano, o... O Sion tem TP também para mim. Então, a gente deu conta do dive. O dive foi mal executado pela Kalista, no final das contas. E a gente vai pegar aqui em cima do... Do Brown. Nesse meio tempo, depois de fazer essa jogada, você tem que se perguntar onde está o jungler inimigo que não apareceu. E ele está aqui. Acho que a gente pegou um time aí que o pin estava na base, alguma coisa assim. Por isso ele não conseguiu pegar nenhum outro objetivo do outro lado do mapa. Ele estava só farmando mesmo, itemizando. Quando o Lucian estava aqui no mid, eu tinha uma boa ideia que tinha uma chance do Pimpimento aparecer aqui. Então, eu já vim nessa direção muito por conta disso. Agora, com o coração congelado, item da jungle, mais uma armadura, 5 barra 1, barra 7. A gente está indo num Darius que está com 60% da vida. Então, é uma situação bem diferente de antes. A gente também tem um Smite. E aí, ele morreu. E ainda gastou o Flash. Se não me engano, o Darius tinha o puxão. Ele tinha que ter usado em mim. Acho que o Acrinos, no final das contas, tem pouca experiência com o Darius. E por isso que ele tomou no Rabito ali. Quando o Brown aparece, por mais que seja só o suporte, a gente respeita bastante. Porque tem uma chance do Shaquita aparecer na sequência e complicar a situação pra gente. Então, a gente simplesmente dá a desengage. Aí, quando ele sai, a gente volta. E rolou um TP aqui. Eles vão tentar pegar a gente. Mas, apesar de a gente só ter a bota simples, eles não tem CC suficiente. O Brown não tinha ultimate, graças a Deus. E o Darius não teve range pra dar o puxão. Aqui é o seguinte. Tá rolando uma confusão no topside. Quando eu vejo que eles se comprometem, eu passo reto pelo Brown. Antes disso, eu tava interagindo com ele, meio que só segurando ele. E eu não queria me comprometer a entrar no rio ali com ele, sem saber onde tá o Shaquita. Aqui eu errei, porque eu ativei a caixa. Se eu não tivesse ativado a caixa, tem a maior chance do Thresh pegar. Matamos os dois. O Shaquita saiu razoavelmente low. Kalista tá bot. O que a gente faz? Insta Baron. Então, eu dei o Call de Baron aqui. E lá vamos nós. Eles não tem visão nenhuma, mas o Pimpimenta tem uma boa ideia que a gente tá fazendo esse objetivo. Aqui estamos nós. Aqui está o Pimpimenta. Repara, vou colocar em... Um pouco mais devagar. O Pimpimenta pulou. Se não me engano, por conta do dano que o Baron dá em área, a gente viu a presença do Pimpimenta de relance. E a gente simplesmente parou de fazer o objetivo, até ele aparecer. Isso aí nos elos mais altos não rola... Nos elos mais baixos não rola nunca, né? Todo mundo vai continuar batendo isso aqui que nem um maluco. Mas assim como não rola do cara... Ah, saber o que você tá fazendo e dar a voltinha aqui. E pegamos. Então... Na sequência, eles decidiram que não valeria mais a pena jogar. E de a de a... A gente terminou a partida 7-1-7. Junto com o Lucius, a gente carregou. Foi uma partida muito boa. Eu queria mandar um abraço especial para o Pimpimenta. Obrigado pelos PDLs. Aí, Pimpim. E um beijo na bunda. Valeu, galera. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. E no mais, inscreva-se no canal. Um beijo na sua bunda. E tchau. Valeu, bot. Vocês tentaram. Mas contra a Nunu, não tem como. Muito CC. Confira o livro Suba o Seu Elo Jogando na Jungle. Disponível no eloup.blogspot.com É o ebook mais completo e atualizado sobre League of Legends. E ensina você a jogar na Jungle melhor do que qualquer outra coisa disponível. Você não vai se arrepender. São 60 páginas sobre estratégia e outras formas de melhorar o seu jogo. Adquira o seu e ajude a manter este canal. Deim, vamos agora. Obrigado.